Olá, olha aqui de volta, então você já instalou o aplicativo, configurou o API, pagou licença e agora vai colocar ele para trabalhar E lembrando que você já deixou também lá na Binance dinheiro lá para ele trabalhar Ele vai trabalhar dentro da sua carteira, o dinheiro não vai sair de lá Então você vai deixar lá em USDT, o Tether, o capital disponível lá dentro Não vai comprar nenhuma moeda, é ele que vai fazer isso, ok? Mas você não entende nada de estratégia ou quer pegar uma estratégia de alguém que já está ganhando dinheiro Então é muito simples, você vem aqui em Circle e aqui estão todos os trades aprovados pela empresa Você vê quanto ele faturou nesse período, né? Estão vários aqui, né? Tem uns que são bem conhecidos já pelo pessoal Tem novos, você pode olhar aqui pela quantidade, tem pessoas que já fazem parte da comunidade Tem pessoas que entraram bem no início, né? Estou gravando esse vídeo em julho de 2021 A empresa está com 4 meses, então tem pessoas que estão desde o início Pessoal lá da Ásia, né? Então tem aqui, ó, trades mais antigo, ó Trades novos com poucas pessoas ainda no seu grupo de relacionamento, tá? E aqui tem o meu também, aqui, ó Eu estou há um mês na empresa Mas já obtive excelentes resultados E já fui aprovado pela empresa para ser um trader Aqui, ó, no momento, ó 565 pessoas já estão participando da minha comunidade Então você vai clicar aqui, ó Envieu E tá aqui, ó Daniel Neves, aqui Os meus posts Quer participar dessa comunidade? Você clica aqui Em To Join Aqui embaixo, ó E aqui, ó Você participando da comunidade, tá aqui, ó Hoje, no momento, ó Eu já ganhei 4.926% Ó, chegando a 5.000% já de lucro Um resultado muito bom Acima da média A minha comunidade ainda é pequena Tá com 566 Porque eu tô há duas semanas como trader, né? Entrei a um mês Em duas semanas eu consegui Bater os objetivos impostos pela empresa Para se tornar um trader Então tá aqui a margem de lucro, tá? Se você clicar aqui em cima Sobre esse percentual, ó Vai mostrar todas as moedas que eu trabalho E quanto eu já ganhei com elas, ó Moeda É, Maná Vem 181% A Bake 170% A Aave, ó 164% Então tem aqui as moedas que eu trabalho E quanto eu já ganhei com cada um Teta 79% Vamos achar, ó BNB aqui, conhecido 73% Etéreo 73% Isso Em um mês que eu tô na empresa Tá? Então tem aqui todas as moedas Bitcoin 52% Tem moedas que são mais voláteis E acabam dando mais lucro, né? Então tá aqui 4926% Quer sincronizar A sua estratégia com a minha? Então você vai clicar aqui, ó Sincronizar estratégia Aí você não precisa se preocupar Com configuração Com martingueios Com nada Você só vai dizer Quanto você vai Vai ser a sua entrada No caso 10 dólares É o mais aconselhável E quantas moedas você vai trabalhar E o restante Você vai tá seguindo a minha estratégia Quando eu mudar aqui a estratégia De acordo com a necessidade do mercado Vai mudar pra você também Aí, ó, pode ser eu ou outro, tá? É lógico A brasa pra minha sardinha Mas você pode fazer com o outro Então você vai clicar aqui, ó Sincronizar estratégia Mas tá aqui, ó Place Aguarde Primeiro faça ativação do robô Por isso que não tá entrando, tá? Aí você vai clicar aqui Aí ele vai te perguntar Qual que vai ser a entrada? Você vai entrar com quanto? Em cada moeda Você vai colocar 10 dólares 10 Embaixo vai tá Qual a quantidade de estratégias Que você vai utilizar Tá escrito PS É a quantidade de moedas Ah, eu tenho só 100 dólares Então eu vou iniciar com uma moeda Tenho 300 dólares Vou iniciar com uma moeda Tenho 500 dólares Vou iniciar com uma É uma sugestão, tá? Você pode iniciar com quantas você quiser Aí você coloca quantas moedas você quer E vai tá de novo Sincronizar Clicou em sincronizar Pronto Você já tá sincronizado comigo Aí a minha estratégia vai estar Vai ser a sua também Ok? Então você tá configurado Vamos voltar aqui Aí Você mudou de ideia E não quer mais Usar minha estratégia O que que você faz? Você aqui vem no mining, tá? Ou você quer colocar mais moedas Você iniciou com duas Ou com uma Colocou mais capital E quer mais moeda Aí você vem aqui, ó Em mining Minha sincronização de estratégia Você vai clicar aqui E vai tá aqui, ó Tem a sincronização de duas moedas 10 dólares de entrada Com Daniel Neves E o botão cancelar estratégia Você clica em cancelar estratégia Volta lá No circle E escolhe Outro Outro trader Ou eu mesmo Volta aqui E faz o mesmo procedimento Clica na porcentagem Sincronizar estratégia Agora eu vou trabalhar com 5 moedas Com entrada de 10 dólares Com 11 dólares O valor que você quiser E sincroniza novamente Então quando você quiser aumentar As moedas Ou modificar o valor de entrada Você cancela a estratégia Vem aqui Sincroniza novamente E coloca o novo As novas moedas que você quer Quantidade que você quiser Ok? Então Então aqui Pronto O seu robô já vai estar trabalhando E gerando lucros Diariamente Eu vou sair dessa conta E vou sincronizar na outra É Fazer Entrar na minha outra conta A conta que eu trabalho Então aqui Mining Você quer sair Você vem aqui System setting Logout Se você quer sair Por algum motivo Até consultar uma outra conta No mesmo celular Você pode vir por aqui Saiu Deslogou Aí pra você Logar novamente É igual Você fez a primeira vez Você vai colocar O seu e-mail E senha Colocou Login E senha Vai clicar em login Que é login Seu aí É o e-mail Entrou com e-mail E senha Então tá aqui Na conta Normal Só pra mostrar Algumas coisas Que não foi possível Mostrar lá Tá? Então aqui Tá o robô trabalhando Com as moedas Escolhidas E aqui Você vai ver Em cima Esses quatro botões Que é o do API Que você colocou Aqui você vai ver Os seus ganhos Do momento Tá? Então agora Três horas da tarde Eu começo agora A trabalhar uma Né? Que é o horário De Singapura Já rendeu Dezessete dólares Total de Quatro mil Oitocentos e quarenta e cinco dólares E aqui O histórico Dos seus ganhos Dos outros Aqui as transações Realizadas E aqui O seu link De indicação Que eu não pude mostrar lá É só você clicar aqui Copy Recomende URL Clicou aqui Já copiou A sua URL Caso você vá fazer O recrutador Você vai usar Esse código São Essas cinco letras Ok? Então é isso Tudo configuradinho Seu robô já trabalhando Qualquer dúvida Fale com a pessoa Que lhe convidou Com o seu patrocinador A pessoa que te apresentou Esse negócio Ela Está capacitada E preparada Para estar tirando Todas as suas dúvidas Sou Daniel Neves E nos encontramos No próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti